Um dos molhos mais picantes do mundo, da Bomb Beyond Insanity. Um molho que não é para os fracos, literalmente. É uma mistura ardente que leva o calor a um outro nível. Este molho pode ser o seu ingresso para o submundo picante. Com uma classificação Escovilhe que ultrapassa os 135 mil, não é apenas quente. É um inferno dentro de uma garrafa. Este molho apresenta uma mistura de pimenta, rabaneiro, purê e chipotle e também extrato de pimenta. Criando um perfil de sabor que não envolve apenas calor, mas também traz um toque de fumaça. Algumas gotas deste molho podem transformar qualquer prato em uma aventura picante. Desde tacos até asas de frango. É uma escolha perfeita para quem deseja um calor intenso. E observação Este molho não é para amadores. Pois ele é um dos favoritos entre amantes do time. A icônica e marcante garrafa em forma de granada é um sinal de alerta. Depois que você puxa o pino, não há como voltar atrás.